Saudações amigos, gostaria de partilhar convosco uma passagem na Bíblia que se encontra no capítulo 22 de Ezequiel dos versículos 17 ao 22 e está escrito E veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escórias. Todos eles são bronze e estanho e ferro e chumbo no meio do forno. Em escórias prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus, pois que todos vós vos tornasteis em escórias, por isso, eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém. Como se ajuntam a prata e o bronze e o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor. E ali vos deixarei e a fundirei. E congregar-vos-ei, e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio dela. Como se funda a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramarei o meu furor sobre vós. Então, aqui a Escritura fala por ela mesma. Está a falar sobre o povo de Deus. Eu não vou fazer muitos comentários em relação a isto, porque ela é bastante clara, esta passagem. Mas isto é o que vai acontecer ao povo de Deus. Deus vai ajuntá-la na igreja em Jerusalém para o fogo. Agora, você pode enviar-me muitas mensagens, como você geralmente faz, e dizer, esta é a Igreja de Deus, e ela não pode cair, e o que você pode fazer. Mas eu vou acreditar o que a Escritura ensina. Vocês podem-me enviar mensagens à vontade, que o fazeis, muitas vezes, dizer, ah, não, mas esta é a Igreja de Deus, a Igreja de Deus, ela não cairá. Podem continuar a fazer isso, mas eu prefiro crer no que está escrito na Escritura. Diz-nos que o povo de Deus tornou Escória. Vocês sabem o que é Escória? É lixo, simplesmente lixo. Deus vai juntá-la nas igrejas apóstatas para o fogo. Meus amigos, nós estamos a viver logo antes da vinda de Jesus, e isso é o que está acontecendo agora. Mas amigos, nós estamos a viver logo antes da vinda de Jesus, e isso é o que vai acontecer agora. Deus está a juntar o povo para o lago do fogo nas igrejas apóstatas. Nós estamos a viver, meus amigos, logo antes da vinda de Jesus. O fim está logo em nós. Nós estamos a viver, uma vez mais, mesmo antes de Jesus vir, o fim está à nossa frente. E é por isso que precisamos de ter uma experiência, uma experiência santa com Jesus, com Deus. Mas nós ainda não temos essa experiência. Precisamos procurar ao Senhor como nunca antes. Precisamos ir para as montanhas e passar 40 dias e 40 noites em oração e jejum. Nós precisamos de ter esta experiência para recebermos o poder e o Espírito de Deus. Nós não estamos em posição de recebermos o Espírito do Deus vivo. E é por isso que eu continuo a apelar para as pessoas irem para as montanhas e implorarem a Deus como nunca antes. Seja em Portugal, em Angola, no Brasil, onde quer que estejam, precisamos ter esta experiência agora. Nós não podemos continuar a ser escória, porque se continuamos nessa situação de escória, nós vamos acabar no lago de fogo. E estas são as palavras de Deus, não são as minhas palavras, são as palavras de Deus que diz que nos tornamos como escória. E simplesmente só precisamos de caminhar, de entrar numa igreja adventista e aí se vê escória. Nos lares dos crentes. Meus amigos, a igreja não está diferente do mundo. Eles comem o mesmo que o mundo. Eles bebem o mesmo. Eles se entretenem tal qual o mundo. Eles estão à procura dos mesmos prazeres da vida, tal como o mundo. Eles gostam das mesmas coisas que gosta do mundo. Não há nada diferente entre a igreja adventista e o mundo. Está ao mesmo. Tudo o que o mundo faz está na igreja. Meus amigos, nós estamos a viver mesmo antes da volta de Jesus. O fim está próximo. O vírus Corona agora na Itália. Duas pessoas já morreram. Há mais de, até agora, há mais de 100 casos ali. E já há duas cidades na Itália, elas estão fechadas. E há pessoas que estão a correr para os supermercados para comprar comida. E o que se vê na China, agora também se pode ver na Europa. E é só uma questão de tempo para que chegue aonde vocês estão. Vocês verão neste vídeo as pessoas a correrem desesperadas para comprar comida. Tal como na China. Meus amigos, nós estamos aqui neste tempo final. Por isso é que Deus nos deu o aviso há muito tempo para irmos para as montanhas. Se isto chegar à vossa área, onde vocês estão. Se vocês estiverem nas montanhas, não terão de correr desesperados à procura de comida nos supermercados. E se estão, se ainda não conseguiram mudar para a montanha, se estão ainda nas cidades, é melhor começar a pôr alguns alimentos em casa, porque não sabem o que irá acontecer. Porque o que está a sair nas notícias é que isto é uma pandemia que está em todo o lado e isto está em todo o mundo agora. E está a ficar pior. E está a ficar pior. Nós estamos a viver nos últimos dias, meus amigos. Mas crises maiores estão a chegar a esta terra. Meus amigos, alguém me mandou uma mensagem. um dos meus amigos. E disse-me que haverá uma guerra entre os Estados Unidos e a China antes da crise da lei dominical. Vocês podem comentar o que é que vocês acham, podem mandar mensagem e dizer o que é que vocês acham sobre isto. Mas, uma vez mais, o que a pessoa está a dizer é que haverá, antes do decreto dominical, haverá esta guerra entre os Estados Unidos e a China. Ok? So, in order to bring about the mark of the beast crisis, there are some things need to happen for the final events to take place. Antes de haver, de entrar o decreto dominical, há vários, há eventos que, que têm de ter lugar. Ok. So, let me share this with you. You know, in the book of Daniel, Vocês sabem, no livro Daniel, There were ten horns. Haviam dez chifres. And the papacy had to root up three of these horns in order to carry out their agenda. E o papado, a Roma, tinha de destruir, teve de destruir três dos chifres para poder levar avante a sua agenda. Ok. We're not going to go through this prophecy, but you have already, you know this prophecy. Nós não vamos agora entrar nesta profecia, mesmo porque vocês já devem conhecê-la. Ok. So, they had to uproot these three powers that were standing in their way. Ok. E então, eles tiveram de destruir estes três poderes que estavam a impedir eles avançarem. Ok. So, it's the same today. The papacy must uproot three powers that are standing in its way. E a mesma coisa, hoje, no presente. O papado terá de destruir, tem de destruir três poderes que estão a impedir de ir avante com a sua agenda. Ok. Vocês vão desculpar, de certeza, talvez vão poder ouvir música babilónica porque o carnaval aqui, eles têm estado desde sexta-feira, noite e dia, noite e dia, noite e dia com isto. Ok. So, the three powers that the papacy must uproot today, there are three powers that are standing in the way of the papacy. Então, há três poderes que estão a impedir o papado de levar avante a sua agenda. Estes três poderes, um deles é o Islam, o papado tem de conquistar o Oriente Médio. Ok. And the papacy has already done that. Ok. And the papacy has already done that. That's the second power. And the papacy has already done that. That's the second power. O papado já o fez. Esse é o segundo poder. Mas ainda há um poder que está a impedir, que está a interferir com o papado e essa ainda não foi conquistada. Então, o comunismo terá de cair, de ser derrotado, antes dos eventos finais para levar avante o decreto dominical, a crise do decreto dominical. Então, a China terá de cair antes do decreto dominical entrar. Porque a China terá de se submeter à nova ordem mundial ao papado aos Estados Unidos. E é por isso que o papado terá de conquistar, de derrotar a China, digamos, usando os Estados Unidos. E há uns dias atrás saiu a notícia de que os Estados Unidos estão a preparar-se para uma guerra com a China. Talvez aconteça alguma coisa entre a China e os Estados Unidos. Talvez aconteça alguma coisa entre a China e os Estados Unidos. Não sei como é que irá ser feito, mas a China tem de ser conquistada. Senão, não se poderá ter a crise da marca, não irá acontecer a crise da marca da besta. Alguém me pôs esta questão. Se queria que a marca da besta do decreto dominical, ela iria ser imposta este ano, este ano, mas não posso. Eu creio que não, mas não posso. Poderia acontecer, mas não sei. Mas a China terá de cair primeiro. O comunismo e o papado terão de conquistar este poder primeiro. E eles estão a trabalhar para isso. E ao comunismo cair, Há uma grande chance de se ver, então, o decreto dominical a saída. E isto o papado falou no passado, quando ele destruiu estes três poderes, estes três chifres. Para assim poder levar avante a sua agenda no passado. Por isso, meus amigos, nós estamos a viver nestes últimos dias. Temos de nos preparar para a breve volta de Jesus. Temos de nos colocar no lugar certo. Por isso, deveremos tirar momentos de oração e jejum. Sacrifiquem um dia por semana. E orem e jejuem. E tentem tirar tempo para ir para a montanha. Façam como Moisés, 40 dias e 40 noites lá. Porque nós precisamos ter uma experiência com Cristo. E é isto que nos falta, nós não temos esta experiência. A Igreja não a tem. Nós não a temos. Nós precisamos desta experiência com Cristo. Senão o Espírito de Deus passará de largo e nós não podemos fazer nada. Tudo o que passou no passado está a passar agora. Por isso, meus amigos, orem e que Deus vos abençoe e vos guarde. Continuem a orar por nós. Nós estamos a orar por vós também. E preparem-se para a crise porque ela deve estar a ir no vosso caminho. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe.